São sete horas e dez minutos, amanhã, dia de finados, feriado, e nós vamos trazer agora informações com Douglas Magalhães. Situação, por exemplo, de limpeza de cemitérios em várias cidades do estado. Douglas Magalhães está agora no cemitério Santa Isabel, Santa Isabel, São Benedito, na Praça de Santa Isabel, aqui no centro da capital sergipana, e vai trazer mais informações sobre este dia de feriado, que é amanhã. Lembrando, eu sempre lembro, viu Douglas, que sexta-feira não será ponto facultativo, nem no estado, nem na prefeitura de Aracaju. Douglas Magalhães, a turma não gostou dessa notícia, né, porque queria imprensar o feriadão. Quais são as informações aí, Douglas? É, mas certamente muita gente vai enforcar aquelas pessoas que já reservaram seus hotéis, casas, no litoral, para passar o feriadão. Mas vamos ao que interessa aqui, amanhã é dia de finados, e os preparativos de todos os cemitérios da capital começaram já antecedendo alguns dias. E a comercialização de produtos, limpeza de catacumbas, isso acontece hoje. Veja só, neste exato momento, as pessoas estão tomando aqui os espaços para comercialização. Elas já estão arrumando as mercadorias aqui. Este aqui, por exemplo, vende flores naturais, flores artesanais, né, e aqui eles estão armando, ocupando o seu espaço para ir até amanhã. Amanhã já está aqui tudo cedinho para tocar a venda. Bom dia! Bom dia! Só vai sair amanhã agora? Só amanhã. Você vai vender o quê? Além de flores? Estrudo. Vou vender flores naturais e dar outra flor. Flor artesanal. Tá bom, muito obrigado. Vamos mostrar aqui? O pessoal aqui, uma vantagem, olha gente, você sai de casa para vir ao cemitério e esqueceu de trazer flores, a vela, você vai encontrar tudo isso aqui com facilidades, inclusive, olha, essa aqui aceita cartões, aceita pix, não é? Ah, não vim preparado, mas aceita cartão, aceita pix. Bom dia, amiga! Já está se preparando, não é? Isso, com certeza. Todos os anos você vende? Todos os anos, há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos? Nesse mesmo lugarzinho. Nesse mesmo, aí você já é muito conhecida no mercado. Agora me diz, com relação ao ano anterior, como é que estão os preços? Olha, os preços continuam o mesmo. Só teve aumento para a gente comprar, mas a nossa revenda está no mesmo patamar. Não vale a pena repassar? Não. A clientela é fiel? A clientela é fiel. O preço é que não estava, a gente tem que dividir o lucro com o cliente. Vem cá, e aí você está chegando hoje e agora só vai embora amanhã? Eu cheguei ontem, vi ontem. Ontem? Ontem. Foi a primeira a chegar, então? Eu, mas o colega e a Caciorinha ali também. Tá bom, então. Bons negócios. Obrigada. E portanto, olha, outro comércio aqui, não é um comércio, é uma prestação de serviço, é que as pessoas vêm aqui fazer a limpeza de catacumbas. Exatamente isso, limpar os mausoléus, né? Neste momento o cemitério ainda está fechado, está fechado, mas algumas pessoas já estão por aqui para realizar esse tipo de serviço. Alguns lavadores de carro que trabalham aqui na área, esses dias eles suspendem as atividades de lavar carro e vão passar a trabalhar lavando catacumbas. O senhor trabalha aqui? O senhor trabalha no cemitério? O senhor vai abrir agora? Vou abrir agora. Posso entrar? Pode. Então vamos lá então. Ele vai abrir e aí as pessoas, vai a gente mostrar como é que está lá dentro a movimentação, porque já tem pessoas fazendo a limpeza, pessoas que foram contratadas por familiares para pintar, para lavar, porque amanhã é um dia muito especial para relembrar aqueles que se foram. Você pode ver aqui, olha, os preparativos para a missa que será celebrada aqui na capela, já tem um toldo, com cadeiras, como vocês podem ver, e olha aqui, aqui em frente, mostrando aqui, Sérgio, por favor, aqui, olha, uma homenagem aqui, Marcelo Luiz Rezende Fernandes, aqui logo na entrada, tem uma homenagem aqui aos jornalistas, tem aqui a Hebe Camargo, né, a Glória Maria, portanto, alguns jornalistas sendo lembrados aqui na entrada do cemitério Santa Isabel, e vamos percorrer aqui para ver as pessoas, ainda é cedo, né, os preparativos ali, limpeza, o pessoal da limpeza tem trabalhado aqui durante toda a semana, e o objetivo é deixar tudo limpinho, vocês estão vendo, está tudo, está tudo em ordem, vocês tiveram um trabalho muito grande aqui esses dias. A limpeza aqui, começamos já da segunda-feira a fazer essa limpeza, cuidando, botando as pedras e fazendo essa limpeza aí. Tudo limpinho? Tudo limpinho. Tá aí, a expectativa é que amanhã esse cemitério receba um grande número de pessoas do cemitério Santa Isabel. É com você, Fábio. Ok, Douglas Magalhães, você está vendo aí as imagens do cemitério Santa Isabel? Aliás, Douglas, tem uma informação aqui que eu separei para interagir com você. A Câmara dos Deputados, e o Douglas, aprovou ontem, terça-feira, o projeto substitutivo que endurece as penas para os crimes previstos no Código Penal Brasileiro, para os crimes de furto. Por exemplo, atualmente o crime de furto normal é a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Se aprovado, passaria para 2 a 6 anos e multa. Furto qualificado, que hoje é 2 a 8, passaria para 3 a 8. Furto qualificado, enfim, por aí vai. É uma notícia interessante que você vai aumentar as penas para os crimes de furto e também para o crime de roubo, né? É verdade, Fábio, isso serve para inibir a ação de alguns elementos, inclusive são residentes, pessoas que praticam furto. Quase que todos os dias a gente hoje vê isso com as câmeras de vigilância de determinados estabelecimentos, muitos furtos acontecendo. Mulheres que vão para as lojas, em supermercados, enfim. E isso aí, endurecendo essa lei, as pessoas vão pensar duas vezes antes de praticarem o crime. Obrigado mais uma vez a Douglas Magalhães, o mestre da...